Capítulo 12 Como gerenciar para melhorar seus resultados e alinhar as suas metas com as metas da diretoria Não existe gerenciamento sem metas. Gerenciar é estabelecer metas e ter um plano de ação para atingi-las. Quem não tem meta é tudo menos um gerente. 12.1 De onde vêm as metas? 13.1 Toda ação gerencial é conduzida para atingir uma meta. Agora cabe a pergunta, de onde vêm as metas? Vêm do diretor? Vêm do chefe? O gerente é a que deve estabelecê-las? Não. As metas vêm do mercado, ou seja, vêm das pessoas. As pessoas desejam, antes de mais nada, um produto consistente. Por exemplo, um café sempre com o mesmo paladar, um prego sempre com as mesmas dimensões e as mesmas resistências, etc. Isso dá origem às metas padrão. Metas padrão são metas que devem ser mantidas variando muito pouco ou em torno do seu valor. Por outro lado, as pessoas, o mercado, sempre desejam um produto cada vez melhor. Há um custo cada vez mais baixo, com uma entrega cada vez mais precisa. Local certo, tempo certo, quantidade certa. Isto dá origem às metas de melhorias. Metas de melhoria são metas que devem ser atingidas. Portanto, a sobrevivência de uma empresa é decidida pelas pessoas, lá nas prateleiras das lojas. Se os concorrentes forem capazes de colocar nas prateleiras um produto bem melhor, de qualidade a um preço mais baixo, sua empresa não vende. Não adianta dar explicações. Se você quiser vender, ou seja, assegurar a sobrevivência da sua empresa, estabeleça metas de qualidade do produto, metas de custo, metas de prazo, de entregas, etc. Para suplantar a concorrência na preferência das pessoas. Suas metas devem ter como origem a necessidade da empresa para manter vivas. O método de gerenciamento pelas diretrizes tem como objetivo desdobrar as metas de sobrevivência da empresa, de tal forma que cada chefia saiba perfeitamente qual deverá ser a contribuição expressa das suas metas. Esse desdobramento faz com que as metas do presidente, que se representam na necessidade da empresa, para se manter vivas, cheguem até o gerente de tal forma como mostra na figura 12.1. Dentro do método de gerenciamento pelas diretrizes, inclui-se o desdobramento da qualidade, que visa a trazer para a empresa sobre formas de metas, as necessidades do cliente. No primeiro nível gerencial, ou unidade gerencial básica, a meta anual de melhoria transforma-se no plano de ação anual a ser indefinido. Os projetos necessários para atingir essas metas, o modelo básico desse plano anual, é demonstrado na figura 12.2. Como montar um plano de ação anual? Figura 12.2 Para que se possa montar um bom plano de ação anual, é necessário que o gerente tenha todos os dados e seus itens de controles analisados. A figura 5.5, por exemplo, mostra o item de controle, perdas de produção e análise de pareto destas perdas. Feito esta análise, fica fácil definir os projetos a serem desatacados, para que a meta possa ser atingida. Por exemplo, no caso da figura 5.5, a meta é reduzir a perda de 380 toneladas a dia até dezembro de 1994. Observando a análise de pareto, os projetos a serem atacados seriam perdas por quebra do laminador causado por defeito no parafuso guia, 2. Perdas de parafuso devido a trincas, 3. Excesso de tempo na troca dos cilindros, 4. Perdas por paradas intermitentes devido à regra guia, 5. Perdas nas linhas de rolo devido à queima de motores, etc. Devido aos projetos, monta-se no plano, tal como mostrado na figura 12.2. As metas padrão não são recebidas por meio do sistema de padronização. 12.3 Como atingir as metas As metas estabelecidas pela alta direção são aquelas necessárias para que as empresas possam atingir seus 4 objetivos. 1. Colocar no mercado um produto com melhor qualidade e de forma mais econômica que os concorrentes. 2. Remunerar os acionistas de formas competitivas com o mercado financeiro, garantindo assim os recursos necessários ao crescimento da empresa e à geração de novas riquezas. 3. Pagar um salário competitivo e proporciar boas condições de trabalho, de tal forma que a empresa consiga reter seus empregados. 4. Não comprometer o ambiente, respeitar a sociedade. Isto significa que as metas colocadas pela alta direção são aquelas necessárias à sobrevivência da empresa. Portanto, as metas provenientes da alta direção têm que ser atingidas. Não existem outras opções para a empresa. Elas têm que ser atingidas, seja por melhoria sucessiva no mesmo produto, seja pelo projeto de um novo processo ou a introdução de novas tecnologias. Cada meta de melhoria gera um problema. Um ou mais projetos no plano atual. Para se atingir as metas de melhoria, utilizamos o método PDCA, que é o método de controle de processo, ou seja, um método que se atinge em metas. Ou ainda um método de análise e soluções de problema. Existem duas maneiras de se atingir as metas de melhoria, utilizando-se o PDCA, ver o anexo A, projetando-se para um novo processo para se atingir a meta desejada ou fazendo-se modificações substanciais nos processos existentes. Estes casos geralmente conduz a grandes avanços, bem como novos investimentos. Fazendo-se sucessivas modificações nos processos existentes, este caso geralmente conduz a ganhos sucessivos, objetivos em investimentos. Cada projeto de plano de ação anual tem sua própria meta. Cada uma dessas metas gera um plano de ação, como mostrado na tabela 3.2. Todo esse conjunto de ações de desdobramento é mostrado na figura 12.3. Para se atingir as metas, é possível que seja necessária várias tentativas. Cada tentativa é um giro PDCA. Cada giro PDCA corresponde a um novo plano de ação. Cada giro PDCA pode ter duração diferente, dependendo da profundidade e extensão da análise necessária, para se estabelecer um plano de ação. Em cada giro PDCA, pode-se chegar mais perto da meta. O problema só estará resolvido quando a meta for atingida. Todo esse esforço para se atingir a meta deve ter um acompanhamento gerencial, feito de forma organizada por meio dos relatórios de três gerações. As metas padrões devem ser mantidas utilizando-se o PDCA como mostrado na figura A2. Estas duas figuras são maneiras diferentes de apresentar a mesma coisa, o que fazer para manter o resultado desejado. Ao gerenciar, para manter uma meta padrão, tenha sempre em mente que o objetivo é ter um CPQ superior a 1.33. Qualquer CPQ inferior a esse deve ser tratado como um problema usando o PDCA, como mostrado no anexo E. As metas padrões devem estar listadas nas especificações dos produtos e nos padrões técnicos de processo e padrões de sistema. 12.4 Tópicos para reflexão pelo grupo de Kumbuk. Discuta quantas metas de cada um tem e onde e como vieram essas metas. Seja críticos, pois queremos melhorar. B. Sugerimos entre si maneiras de melhorar a colocação das metas na empresa. C. Troque exemplos de metas padrões e metas de melhoria. D. Discuta a exaustão da figura 12.1 e 12.2. Como montar um plano de ação anual? Para o primeiro nível gerencial, ficou claro que este plano é só a meta de melhoria? E. Os membros do grupo da Kumbuka recebem suas metas padrões por meio do sistema de padronização? F. Solicita aos participantes discutirem bem o item 12.3, no tocante a quatro objetivos da empresa. G. Está claro para todos que as metas provenientes do mercado por meio do sistema de padronização estabelecido pelo desdobramento da qualidade e do gerenciamento pelas diretrizes têm que ser atingidas? H. Discuta a figura A5 do anexo A relacionada com a meta padrão e com as metas de melhoria. Discuta os conceitos de Kaizen e Kaikaku. I. Discutam a inter-relação entre plano de ação do projeto e plano de ação anual. J. Discuta os relatórios das três gerações. Se relaciona com os planos de ação do projeto e como este se relaciona com as metas. K. O grupo sabe o que é CPQ. Entendam por que o CPQ deve ser superior a 1.33? 3. Técnolo 3. 3.